Olá meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo, vamos iniciar com o gênero textual Lenda, que é o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar esse mês, tá certo? E gente, nós vamos ver as principais características da lenda, eu vou falar pra vocês, o tio vai começar a explicar o conteúdo, depois eu vou passar as páginas e na próxima aula eu vou corrigir com vocês e vou dar continuidade com o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, gente, o que é que vem a mexer de vocês se você fala de lenda, né? Lenda tem de quê? De umas histórias contábeis, né? Histórias que podem ser consideradas histórias inventadas, histórias petices, né? Mas se temos, no nosso dia-dia, nós temos um conteúdo muito com essas histórias, e também tem o que? A gente chama de nossos papéis brasileiros, né? Que vem aqui colorando, vendo pra vocês, a lenda da Iago, o Sassino, o Caetora, né? E aqui nós podemos ver que o Brasil é o que? É extríncio nessa questão de muitas histórias contadas, né? Então, temos outros papéis também, muitos conhecidos, temos os mitos, que faz referência também a essas lendas que vêm para o Brasil. E aqui nós podemos ver, gente, no início do livro de vocês, vocês podem ver que faz o quê? Um aparato geral de quando surgiu essas lendas aqui no Brasil e qual foi a sua origem, certo? Então, vamos dizer, a origem da origem das leis. As lendas do Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação da origem do povo brasileiro. Então, a origem das lendas vem com essa mistura também, gente. Temos a mistura dos portugueses, dos índios e dos africanos. E as lendas vem com isso também sobre essa questão. Tem muitas lendas que vêm da origem dos portugueses e dos europeus, e tem as lendas dos indígenas, que nós conhecemos bastante. Temos as lendas também, as lendas africanas, não muito conhecidas como o português dos indígenas, mas também tem influência também. Então, qual é o principal, gente, que essas lendas surgiram? Quem são os principais responsáveis pela introdução das lendas aqui no Brasil são os indígenas, os portugueses e os povos africanos, certo? Nós vamos ver a seguir as principais, um dos exemplos que eu trouxe para vocês. O que elas representam, o que elas buscam representar, tá certo? Então, as lendas indígenas, gente, elas têm base na natureza, em seus fenômenos e acidentes, numa tentativa de explicação. O que é que significa, gente? Que as lendas indígenas não são representadas nessa questão dos fenômenos naturais, da natureza também. Quando vocês foram observar, por exemplo, a lenda do Caicora, vocês conhecem, né? Que ele busca o quê? Fazer o quê? A defesa da natureza, tá certo? Então, vocês também têm um exemplo da lenda do Bodo, do Cor de Rosa, do Curupira, e da Iara, da Mandioca, tá certo? São lendas que vocês já conhecem, porque são muito tratadas na caixão das leituras, nos livros de vocês, vem bastante. São trabalhadores no Brasil, tá certo? Então, o que é que busca as lendas indígenas? Vamos lembrar elas, eles são o quê? A explicação dos fenômenos naturais, as mentais tentam explicar todo o que acontece na nossa natureza, tá certo? Agora nós vamos ver as lendas africanas e o popo gay, certo? Então, as lendas africanas apresentam um culto supersticioso e muitas vezes a gente ternura e sofrimento. Ou seja, gente, as lendas africanas remetem muito essa questão da escravidão, certo? Representa muito histórias dos escravos aqui no Brasil, certo? Então, aqui nós temos dois exemplos pra vocês, o neve do pastorei mais conhecida, temos o neve d'água, certo? Então, o que o neve do pastorei, você também sabe que ele era o quê? Era um escravo, tá bom? Que representa toda essa questão da discrenação, daquele Brasil, o sofrimento que esses escravos tinham, que tinham, né? E aqui nós vamos ver também o quê? As lendas portuguesas, em geral, apresentam um culto religioso e histórico, ou seja, como assim a lendas delante só representam toda essa questão da religião e idade e também de acontecimentos históricos aqui, certo? Temos também o quê? O exemplo da lendas portuguesas, o exemplo da lendas do lobisomem e do Pedro Manassati, tá certo? Então, o lobisomem é uma lenda que a gente conhece, né? Mais um tempo que a mãe que tivesse sete filhos, é que os filhos se tornam um lobisomem, né? Temos a lendas do Pedro Manassati, porque, gente, vocês têm várias histórias sobre ele, né? Aí vocês dizem, chega mais, nós temos o Pedro Manassati também em conto. Mas, eles se tornam um lobisomem por causa das suas histórias, certo? Então, vocês podem dizer, há diferença de quanto e porque nós íamos, mas nós achamos quanto mais que a brinca é feminina ainda. Sim, porque a religião deve também representar todas as histórias, e que o religioso e histórico também é aqui no nosso Brasil, certo? Por isso também é considerado como lenda, tá bom? Então, nós já vimos como foi que surgiu nessa lenda aqui no Brasil, quem são os principais representantes, como é que são representantes do Brasil, que são os povos indígenas, são os africanos e os portugueses. Aí, gente, quem são lenda, né? Agora eu vou parar aqui, então, para definição, o que é que são lenda, gente? Nós vamos dizer que lenda são o quê? São narrativas petícias criadas pela tradição oral e transmitidas de geração e geração com a gente de explicar de forma simbólica fenômenos naturais, sobrenaturais e históricos que envolvam a imaginação das pessoas. Então, gente, então a gente vai adicionar que é uma narrativa, certo? Então, vocês vão ver também que a narrativa você vai contar uma história que tem as principais estruturas que vai, não sei o quê, o livro, o livro, o narrador, o livro logo a mais. E o quê? A principal característica é a questão oral, ou seja, são histórias que são contadas pelos mais velhos, para a família que vai de geração em geração, certo? E aqui a gente pode observar que a lenda, ela vai ter quase um conjunto de fatos reais e mais de nada. Isso que nós vamos ver lá, a história é uma história real e a história do feitiço, ou seja, nós vamos ver que a mistura da história, fatos históricos que aconteceram e fatos da fantasia, certo? Então, o que a gente pode observar, por exemplo, gente, que na história do lobisomio, algumas pessoas dizem, não é uma história real, não é uma história fantasia. Então, a lenda busca o quê? Ela busca explicar essa questão desses fenômenos e faz essa indagação, fatos reais e fatos fritíssimos, tá bom? Nós vamos ver a seguir as principais características da lenda. Quais são elas, gente? Ela se utiliza de fantasia ou petição, ou seja, misturando com a realidade dos fatos, faz parte da atração oral e vem sendo contada através dos tempos. Usa fatos reais e histórico para dar supostas às histórias, mas tudo como é que ela se envolve a imaginação para aumentar o ponto na realidade, tá certo? Fazem parte da realidade cultural de todos os povos só para aparaçar o mundo, né, por ser repassado pluralmente. Então, gente, o que a gente pode fazer as principais características? Que as lendas, elas são o quê? Elas buscam o quê? Elas representam o que acontece no nosso dia a dia, mas o que a gente não começa a questionar a imaginação do fictício, tá certo? Então, fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, na natureza, eles buscam explicar só como é dessas lendas. Certo? Então, aqui nós vamos ver que o risco, o cascudo, ele faz se utilizando as principais características. São quatro características que ele utiliza. Nós vamos usar aquelas duas características, mas eles ressaltam esses quatro principais. É a atividade, a oralidade, a unanimato, a persistência. Por quê? Nós vamos fazer o seguinte, eu acho que cada vez que são lendas, eles já muitos são, ou seja, a gente não diz. Essas lendas surgiram que está o ano. Não se sabe a origem mais claramente do contato de geração, já são há muito tempo, ou seja, são lendas que vem desde a origem dos povos, tá bom? Então, temos a oralidade, por quê? A pessoa, uma das principais características, eles sublimem, por quê? É a maneira como as lendas são passadas para as pessoas com medo da arte de contar as histórias. Temos a caixão, o anonimato, ou seja, a indefinição de autoria das artes de coisas. Lendas sem a origem popular são divulgadas oralmente e fora de sobre alterações. Então, uma das principais características, por que vocês vão observar? De quem foi que inventou a presença da rede do do Amazon? A gente não sabe, certo? Porque é uma história que são contadas oralmente e não tem um autor aqui, tá bom? E a persistência, por quê, gente? As lendas permanecem no imaginário das pessoas sendo transmitidas de geração a geração, torna-se tradição, tá certo? Então, esses quatro características que estão na casa pública, eles vão testar, tá bom? Agora, gente, a lendas, nós vamos buscar uma narrativa. Então, se ela é uma narrativa, ela vai ter o quê? Ela vai ter o quê? Vai ter um narrador, certo? Ou seja, nós sabemos que ele vai ter um narrador. Narrador, personagem, narrador, observador, certo? E vocês já conhecem, já sabem a sua definição. Vai ter personagens, tá certo? Vai ter o espaço, vai ter o tempo e vai ter o quê? Nós vamos saber se está aqui, tem o quê? O início, o meio, o fim, o clímpano e o descer, tá certo? Então, as principais características do mundo em quem? Aqui, gente, eu coloquei essa lenda aqui, a origem do Rio de São e Mães, que está no livro de vocês, se vocês já não tiverem pegado, que aqui nós vamos saber se é uma toda essa questão, eu vou ter a lenda pequena, porque aqui você pode observar todas as questões que você faz, caralho, que existe uma lenda, tá bom? Nós temos um narrador, certo? Então, aqui há muitos segundos, não, 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 não. Então, aqui vocês podem observar pelo prédio dos verbos, certo? Que aqui já vai o quê? Ele é o narrador, observador, apenas está contando a história, isso? Aqui nós podemos ver quem são os personagens. Se vocês podem ver quem são os personagens, é o sol, a lua, tá certo? Aqui vocês podem observar quais os fatos que acontecem. Vocês dizem, é no céu, é na terra, tá certo? Aqui vocês, qual o tempo? Aí ele diz que há muitos segundos do tempo atrás, tá certo? Não há tempo definido exatamente, tá certo? Porque eles, há muitos anos atrás, tá bom? E o entrego? Aqui vocês vão observar o início, o meio, o fim, essa questão do clima e do desfecho, como é o desfecho da lenda, tá certo? Então, a gente tem que observar todas as questões, porque se a lenda é narrativa, ela vai ter todas, essa existe no tudo, bom? Agora, nós já vimos, agora nós vamos ver as principais características das cartas, qual é. E também vamos ver o objetivo, além do objetivo, é o quê? Explicar fatos e fenômenos da natureza, certo? Publicou algo, publicou em geral, tá bom? As principais características da narrativa ficcional, explica a origem de algo, apresenta os elementos da narrativa, que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, as principais características que a gente pode definir de carta, é isso, tá certo? Então, aqui, gente, que quase faz a entrada da página 92, a página 92 é para vocês responderem. Na próxima aula, eu faço a correção e dou continuidade explicando sobre o gênero de sol mesmo, tá bom, meus amores? Um abraço! Tchau, tchau!